Chego perto de você Não dá pra equilibrar Sobre os meus pés eu não acho chão Fico a me perguntar Por que toda essa obsessão? Não dá pra entender, não dá pra explicar Será que um dia deixe de te amar? Não dá pra controlar Será que o tempo não pode apagar? Não dá pra entender, não dá pra explicar Será que um dia deixe de te amar? Não dá pra controlar Será que o tempo não pode apagar? Chego perto de você Minhas pernas ficam bambas Começo a tremer, coração acelera Em mil pedaços ele vai explodir Tentando me equilibrar Sobre os meus pés eu não acho chão Fico a me perguntar Por que toda essa obsessão? Não dá pra entender, não dá pra explicar Será que um dia deixe de te amar? Não dá pra controlar Será que o tempo não pode apagar? Não dá pra entender, não dá pra explicar Será que um dia deixe de te amar? Não dá pra controlar Será que o tempo não pode apagar? Meus pés perdem no chão Desorientado, a todo lado Não destino certo do errado Quando falo do coração Quando falo do coração Quando falo do coração Quando falo do coração Não dá pra entender, não dá pra explicar Será que um dia deixe de te amar? Não dá pra controlar Será que o tempo não pode apagar? Não dá pra entender, não dá pra explicar Será que um dia deixe de te amar? Não dá pra controlar Será que o tempo não pode apagar? Meus pés perdem no chão Desorientado, a todo lado Não destino certo do errado Quando falo do coração Quando falo do coração